Tá em busca de um autobronjador facial que não prejudique a pele do teu rosto e também deixe com aquele bronzeado proporcional do corpo? Então, esse vídeo é pra ti! Vocês pediram muito e eu prometi pra vocês, tanto no Instagram quanto aqui no canal, que eu ia trazer a resenha do Serum Autobronjador Facial da Panvel. Muitos de vocês me perguntavam aqui nos vídeos se eu aplicava os autobronjadores corporais no rosto. E eu sempre deixei claro que não, porque na vez que eu testei, acabou me causando muitas espinhas e geralmente produtos que são do corpo não são aconselháveis a gente trazer pro nosso rosto, já que a gente tem uma pele mais sensível e mais delicada quando a gente fala de pele facial. Então, recentemente eu vi que a Panvel lançou esse Serum Autobronjador Facial e é óbvio que eu trouxe pra testar com vocês, dizer os resultados e ter aquele antes e depois que eu sei que vocês tanto gostam. Então, vamos começar a ver esse produto. Ele vem nessa caixinha aqui, então. E aí, aqui na caixinha diz, Serum Autobronjador Facial com Ácido Hialurônico. E quando a gente abre, ele de fato tem uma embalagem de Serum Facial mesmo. Olha. Ele é um Serum, de fato, que autobronzeia o rosto. Então, é um produto específico para a pele do rosto, o que é ótimo. E ele tem ácido hialurônico. Então, além de autobronzear o teu rosto, ele também vai te dar alguns benefícios de hidratação. E aqui também, nesse caso, trazendo o ácido hialurônico que a gente tanto ama. Então, falando um pouquinho sobre o que diz na embalagem. Ele diz que ele foi elaborado especificamente para a pele do rosto, pescoço e colo. E garante o bronzeado bonito e uniforme sem a necessidade de exposição ao sol. Promove um efeito gradual e que também pode ser dosado para um efeito mais ou menos intenso. E aí, ele tem algumas substâncias como aloe vera, vitamina E, ácido hialurônico, que auxilia no preenchimento da pele, melhorando a sua textura. Então, ele tem vários benefícios, além só do autobronzeamento do nosso rosto. Então, quando a gente abre, ele tem aquele conta-gotas de todos os serums, né? Que a gente está acostumada a passar no nosso rosto. E ele tem uma textura bem de óleozinho, assim, de serum. E ele tem uma coloração um pouquinho mais amarela. Vou pingar aqui na minha mão umas gotinhas para vocês verem. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ele é um serumzinho mesmo. E aí, a gente espalha. E a pele já absorve. Qual é a orientação de uso desse produto? Ele diz que é para todos os tipos de pele. Então, independente se a tua pele é oleosa, ou seca, ou mista, vai se encaixar. E a orientação de uso é a seguinte. Aplique na palma da mão a quantidade suficiente do hidratante que tu costuma utilizar no teu rosto. E aí, antes de levar o hidratante para o rosto, tu acrescenta de 4 a 12 gotas desse serumzinho aqui. Faz uma misturinha e passa no teu rosto. Mas, se tu quer um efeito bronzeado mais intenso, tu pode aplicar o serum direto no teu rosto, mas sem ter nenhum produto antes ou aplicado depois, para não ter nenhuma interferência, né? Então, eu testei esse produto aqui. Antes de levar para o meu rosto, eu fiz um teste no meu braço, só com o serum, sem aplicação de hidratante junto, mas não deu nenhum resultado. Então, eu vi que seria tranquilo de levar para o rosto e que não seria uma pigmentação, né? Extremamente forte. Eu apliquei de duas formas, então, eu fiz a forma passando com o hidratante, né? Misturando o serum junto com o meu hidratante facial e aplicando no rosto. E aí, quando ele secou, eu quis acrescentar umas gotas a mais direto no rosto, daí por cima daquela camada que eu já tinha passado. E espalhei bem e deixei secar. Ele pede que deixe secar por 30 minutos, sem ter contato no teu rosto com qualquer outro tipo de tecido. E também, né? Antes de te deitar, encostar o teu rosto no travesseiro e tudo mais, porque isso pode acabar manchendo. Passei esse produto aqui e fui dormir. No outro dia, o meu rosto já estava levemente pigmentado. Daqui a pouco eu vou mostrar os antes e depois para vocês. E o que eu senti foi exatamente isso. Não me proporcionou nenhuma espinha. Graças a Deus, ficou tudo certo. E deu uma leve pigmentada, sim. Quando eu uso autobronzeador, eu não passo no rosto, então a pele do meu rosto tende a ficar bem mais clara do que a do corpo. E passando só uma noite, esse autobronzeador eu vi que ficou um bronzeado bem natural, bem sutil. Tirou aquela palidez da nossa pele. Mas não ficou aquele autobronzeado muito gritante, aquele autobronzeado manchado. Sabe aquela coisa forte, laranja? Não, ficou bem sutil, mas ficou um bronzeado bem ok. Então agora eu vou deixar para vocês o antes e depois da minha pele com esse produtinho. Então gente, quem quer manter o uso na pele diariamente, para quem tem necessidade de bronzear o rosto junto com um autobronzeador, ou só não quer expor o rosto ao sol, como expõe o corpo, ele é uma boa opção. Ele custa R$39,90, foi o preço que eu paguei. E vai te durar bastante tempo, porque tu não vai usar uma quantidade muito grande e também não vai precisar usar todo santo dia. Então eu aconselho comprar porque é um produtinho bem ok. Vai te entregar um bronzeado bem sutil e eu acredito que na medida em que tu queira um autobronzeado mais forte, é só tu ir aplicando mais dias consecutivos até chegar no tom que tu realmente quer. O que eu gostei nele é que, mesmo depois de aplicar a maquiagem em cima do resultado, para viver o meu dia normalmente, quando eu tirei a maquiagem, o bronze do rosto ainda estava ali intacto. Então a maquiagem não interferiu na retirada desse produto. Eu achei que a maquiagem ia acabar tirando um pouco do pigmento depois, mas não. Se mantém ali pelo fato de que, como eu uso maquiagem quase todos os dias, a maquiagem acaba tampando aquele bronzeado. Mas se tu vai pra praia e não quer expor o teu rosto, ou não usa maquiagem com tanta frequência, vale a pena tu investir sim, porque ele vai te proporcionar um bronzeado bem sutil, bem uniforme e de quebra tem essas vitaminas aí e ácido hialurônico que fazem bem a nossa pele. Então é isso, espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Espero que eu tenha trazido todas as informações que vocês esperavam sobre esse produto. Qualquer dúvida que tenha ficado, já sabe, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E é isso, me segue lá no Instagram e no TikTok pra me acompanhar. Um big beijo e até o próximo vídeo.